Quem está feliz, diga amém. Maravilha, mais um ano que Deus nos deu. Estamos encerrando o ano hoje, foi um ano de bênçãos, de vitórias. Para vocês também? Glória a Deus, estamos vivos. A vida é um dom dado por Deus, porque muitos nesse ano morreram. Muitos saíram da sua casa para trabalhar, não voltaram. Muitos hoje vão morrer porque estão nas festas mundanas, bebendo, se drogando, matando e morrendo. Porque não tem Deus. E nós estamos aqui, louvando o nome do Senhor. Agradecendo a Ele por mais um ano que Ele nos deu. Aleluia. A nossa gratidão a Ele é muito grande. Graças a Deus. Foi falado muita coisa já da Fundação Reviver. Vocês sabem como ela começou, como foi crescendo e como está crescendo cada vez mais. Sei que todo esse povo aqui ama essa obra da Fundação Reviver. Quem ama a Fundação, diga amém, Jesus. Aleluia. Porque essa obra é uma obra de Deus. Eu tenho visto muitas pessoas darem o testemunho e dizem assim. Se essa obra é de Deus, eu quero que Ele cure, que Ele me abençoe, que Ele liberte. E Deus faz isso. Porque a obra é dEle mesmo. Graças a Deus. Minha não é. Quem sou eu para fazer tudo isso? Nada. Não posso fazer nada. Essa obra é dEle. Nós dependemos unicamente dEle. E de vocês, que têm aberto a sua mão para ajudar a obra de Deus. Como estamos no último dia do ano, eu queria falar um pouquinho com vocês. Não da Beneficência. Quero falar da nossa vida espiritual. Quero falar da nossa vida espiritual. Porque, às vezes, nós esquecemos de cuidar da nossa vida espiritual. Cuidamos do nosso corpo, do nosso trabalho, da nossa casa, da nossa família. E esquecemos do mais importante, que é a nossa vida com Deus. Como está a sua vida com Deus, neste último dia do ano? Eu quero ler com vocês a oração de Ezequias. É muito conhecida essa oração. Essa cura que ele recebeu é muito conhecida. Mas eu quero falar da oração dele. Vocês já prestaram bem atenção na oração dele? Abra suas bíblias aí, aqui, Isaías 38. Quem tem a bíblia, a palavra de Deus, abre aqui, Ezequias 38. Que oração maravilhosa! Vamos meditar um pouquinho só nesta oração. Eu não sou a pregadora da noite. Hoje, quem traz a mensagem para nós é minha filha Leia. Ela se tornou uma evangelista, além de cantora. Está pregando pelo mundo inteiro. Graças a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Porque a promessa de Deus não falha. Às vezes está tão difícil de se cumprir a promessa. Até parece que você não vai conseguir. Quantos anos orei para ver minha filha cantando e pregando e sendo usada por Deus como ela está sendo agora. Quantos anos agora estou vendo a promessa já realizada. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estou muito feliz, agraciada por Deus, pela vitória alcançada. Aqui diz, a partir do versículo primeiro. 38 de Isaías. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele, Isaías, filho de Amoz, o profeta. Ele disse, assim diz o Senhor. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagina vocês, chegar um profeta de Deus para você, para mim e dizer. Põe a casa em ordem. Arruma tudo. Que essa doença que você está sentindo é para a morte. Você vai morrer, você não vai viver. Então, virou Ezequias o seu rosto para a parede. Nem se levantou, ele estava muito enfermo, muito doente. E orou ao Senhor. E disse, ah Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade. E com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou, Ezequias, muitíssimo. Pode sentar, irmãos. Que oração bonita, não é? A santificação na nossa vida. Nos dá essa ousadia de dizer para Deus, Senhor, lembra. Lembra da minha vida inteirinha. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. Eu fui obediente a ti. Andei em verdade. Não pratiquei a mentira, nem a injustiça. Que oração linda, não é? Ai, será que nós podemos dizer, fazer a mesma oração hoje? Nesta noite? Quase primeiro de ano? Podemos fazer essa oração? Vamos orar essa oração a Deus agora? Levantem vocês. Se põe diante de Deus com respeito. E vamos fazer esta oração repetindo comigo. Ah, Senhor. Lembra de ti. Lembra-te. Peço-te. De que andei. Diante de ti. Em verdade. E com o coração perfeito. E fiz o que era reto aos teus olhos. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a cada um. Que essa oração seja verdadeira. Que a sua vida seja reta diante dos olhos do Senhor. Que você ande e ande em verdade. E Deus não vai se esquecer disso. Jamais. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.